Quem é que muda os botõezinhos e a camisa? Quem é que diz um adeusinho no portão? E de manhã não faz barulho dando pisão E quando pedes qualquer coisa não diz não Quem é que sempre dá um laço da garada? Quem é que a mão bateu os papéis na escrivaninha? Quem é que faz o teu bifinho com batatas? E estroga tantas lindas mãos lá na cozinha E não entretanto, só você que não me liga Ainda descobre sempre em mim cada defeito Mas é talvez porque eu sou muito sua amiga Que nunca estás por isso mesmo insatisfeito Quem é que reza por você lá no auditório? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que não para de escritório? E acredita que estivesse trabalhando? Quem é que trata dos botões da sua roupa? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sobra no jantar a sua soca? Quem é que diz no telefone que não estás? E no entretanto, você pensa em me deixar Leva dizendo que eu sou pago não sei o quê E no entretanto, você vai me abandonar Mas é porque eu sou lupinha com você Peraí, peraí Quem é que paga costureiro mangueiro? Quem é que aluga um autobóvel todo mês? Quem é que paga o seu chapoço e empregada? Quem é que gasta os cobros todos de uma vez? Quem é que vive esmodelhado, profilado? E que trabalha noite e dia sem parar? Quem é que sobra no seu luxo extravagante? Andar sem ter um niqueuzinho pra gastar? E no entretanto, é só você que não me liga Todas as outras estão querendo meu amor Se eu fosse um pouco mais conturo e menos trouxa Você me dava com certeza mais valor Quem é que finge que não vê o seu namoro? Quem é que dorme se você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo E continuando você com as vidas sem jantar? Quem é que traz os imuninhos todo dia? Quem é que compra tanta coisa na cidade? Quem é que dorme se eu tenho um bocadinho? Quem é que faz comigo assim tanta maldade? E no entretanto, tudo tão quietinho Fico calado sem dizer nada a ninguém Você precisa dar valor ao meu carinho Precisa ver que finalmente eu sou alguém E no entretanto, você quer me adorar Leva dizendo que eu sou tal, não sei o quê E no entretanto, você vai me abandonar Eu? Mas é porque eu sou louquinha por você Ai, como ela é boa!